O que eu estou defendendo é que maconha não é remédio, maconha não é medicinal. Não tem pesquisa porque é proibido e é proibido porque não tem pesquisa. É mentira que não tem evidência, tem muita evidência. A maconha é uma planta que tem usos medicinais, usos terapêuticos. A ciência não tem que ter muros que estão baseados em legislação. No Rio de Janeiro, uma família conseguiu a autorização da justiça para cultivar maconha em casa. Como é que as pessoas podem ser contra o tratamento da patologia de outra pessoa? Isso não faz o menor sentido. A primeira notícia é que tinha plantação de maconha. A gente está aqui não é para querer fazer uma panaceia, para sair plantando, a gente está aqui pedindo para ser regulado. Polícia no portão, polícia no portão, fuzil, arma, pistola e tal. A gente recebeu a denúncia que tem plantação de maconha, maconha tem muita. Eu faço um ato de desobediência civil. Ele tem duas alternativas, ou ele prende ou ele libera. As pessoas periféricas têm muita curiosidade em relação à maconha medicinal. As favelas conhecem somente a guerra, né, que a maconha gera. A guerra às drogas é praticamente um álibi para matar e encarcerar gente pobre e negra. Cannabis é medicinal e maconha é recreativo. Isso é uma grande besteira, é a mesma planta. Não é que o evangelho tem esperança. O evangelho é esperança. A Cannabis, ela tem, pela sua imensa variedade genética, ela é extremamente bem posicionada para a medicina personalizada, que é o futuro da medicina. Meu nome é Sofia, eu tenho 13 anos e esse é o meu mundo. Não faz sentido uma regulamentação onde uma pessoa está lucrando e a outra está sendo presa.